Oi gente, tudo bem pessoal? Para quem não me conhece e está chegando aqui neste canal agora, eu sou a Natália, vivo aqui em Portugal, no Distrito de Aveiro e falo tudo sobre Portugal em geral. Então se você está aí se planejando para vir para Portugal, este vídeo é para você, ok? Então antes da gente ir lá para o tema do vídeo de hoje, solta a vinhetinha, mas fica aí comigo, não saia daí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, tá bom? E deixe seu like para que quando chegar no final do vídeo você não possa se esquecer. Espere aí por mim que eu já volto já, já! Voltei! Aqui estou eu novamente e o tema do vídeo de hoje é isso mesmo, Portugal não é para você. E eu vou falar para você o porquê que Portugal não é para você, eu vou dar vários exemplos aqui e eu tenho certeza que, ou eu espero que não, que nenhum desses quadros se enquadre com você. Mas eu vou falar a verdade aqui, espero que vocês me entendam porque isso é uma experiência que eu estou tendo aqui, entendeu? E eu tento passar da melhor maneira, da melhor forma possível para vocês que estão aí se planejando, para vir para Portugal, para que quando vocês chegarem aqui vocês não se frustrem e voltem para trás, porque eu hoje, com a experiência que eu tenho aqui, eu falo a mais pura e sincera verdade, porque eu já estive aí do outro lado, da mesma forma que vocês estão me assistindo hoje, eu já estive aí assistindo outras pessoas falar sobre Portugal. E quando eu cheguei aqui, eu levei um baque porque nem tudo, às vezes, que acontece na vida da pessoa, de alguém, vai acontecer na minha vida e na sua vida. Então, cada um tem uma experiência aqui, cada um passa uma coisa aqui, cada um tem uma coisa para falar e eu tenho certeza que o que eu vou falar para vocês agora é muito importante, é muito bom você saber, principalmente você que está aí no Brasil, que está vendendo tudo, que está desfazendo de tudo aí para vir para Portugal. Eu vou te dar um conselho, espero que seja muito útil para você, né? Mas também espero que você entenda que eu estou falando para você um pouco da minha experiência, do que eu penso, tá? A respeito de Portugal. E, assim, eu espero, gente, que vocês não levem a mal e que vocês realmente entendam o que eu estou querendo dizer aqui e passar para você, para que você não venha para cá enganado de forma nenhuma, tá bom? E para que você possa vir e ter a qualidade de vida que você almeja aqui em Portugal. Porque isso aqui não é brincadeira, isso daqui não é para qualquer um, já falei, tá bom? Se está vindo, prepare bastante sua mente para encarar isso aqui. Isso aqui não, para encarar, para viver aqui em Portugal. Porque você, gente, não pode colocar nada a risco, você tem que vir e dar um tiro certeiro, com a certeza daquilo que você quer, entendeu? E eu já falei aqui em vídeos anteriores que eu fiz, não aconselho vir para Portugal agora, tá? Eu acho que não é o momento de você estar vindo para Portugal, porque aqui o índice de desemprego vai aumentar mais, tá, gente? Para vocês terem noção, já não está tendo emprego direito, tá? As fábricas aqui, eu já falei, só estão contratando em alguns lugares. Quem já tem marcação no SEF, quem não tem marcação, as fábricas não estão contratando. Então, acho que é o momento de você repensar um pouquinho aí. Opa, eu acho que eu posso me preparar mais, eu posso me resguardar mais, eu acho que eu posso juntar mais um dinheiro. Sim, Portugal é como ontem a nossa amiga Isadora falou. Para quem está vindo para cá e tem, tipo, é aposentado aí no Brasil e está vindo para cá para ter uma qualidade de vida, não vai ser afetado em nada, entendeu, gente? Então, este vídeo é para as pessoas que estão aí se preparando para vir para cá, tipo, para conseguir um emprego, para ter uma qualidade de vida. Eu acho que não é o momento ideal para você vir para Portugal agora. Portugal não é para você que está com este planejamento, tá bom? Portugal é para aquelas pessoas que têm uma renda fixa aí no Brasil e vai ter um meio de subsistência aqui no país. Então, você que está aí se planejando, que não tem uma renda fixa no Brasil. Agora, se você tiver uma renda fixa no Brasil, pode vir, porque aqui você vai ter a qualidade de vida que você ameja, que você espera. Mas se você não tem um meio de subsistência aí no Brasil e está vindo para cá em busca de emprego, não vai conseguir agora no momento, tá, gente? E se conseguir, eu acho que vai ser um pouquinho difícil, porque se vocês não sabem, aqui ontem mesmo eu entrei num grupo, eu estava vendo uma coisa aqui e vi também no noticiário. Gente, os cabeleireiros aqui em Portugal, eles estão apavorados. Tem muitos que estão já vendendo os móveis, as mobílias de salão, porque não vão abrir novamente. Então, para e pensa para vocês verem. Isso aqui vai virar, eu creio que não, mas vai virar um caos. Por quê? Quem é cabeleireiro vai ter que partir para as segundas opções, não vai poder ficar na sua área, que ele é cabeleireiro, vai ter que partir para outra coisa, tipo trabalhar, vamos supor, em uma fábrica. Aí vocês vão vir para cá sem ter um meio de subsistência aí no Brasil para brigar, para ficar competindo, né? Com as pessoas. Emprego aqui? Eu acho que não, isso vai frustrar você, vai fazer você voltar para trás. Então, eu acho que não é o momento ideal para você estar vindo para Portugal para passar esse transtorno, tá? Para poder ficar com a sua mente, o seu psicológico abalado e depois sair daqui e falar mal de Portugal. Porque eu acho, eu tenho certeza, Portugal não é isso, tá gente? É o que eu falo, se você também está vindo para cá em busca de dinheiro, grana, ah, vou para Portugal, vou juntar uma grana, depois, querido, não venha para cá, tá? Fique aí no Brasil ou se planeje melhor, vá para os Estados Unidos, vá para os Estados Unidos, sabe por quê? Eu acho que os Estados Unidos, gente, eu sei que você vai ter que tirar um visto que não vai ser assim, mas vá para os Estados Unidos, vá para os Estados Unidos, que lá eu tenho certeza que você, se você tem a pretensão de vir, ficar um tempo, não venha para cá, vá para os Estados Unidos, que nos Estados Unidos você vai se planeje, fica um tempo lá, ganha uma grana lá e depois você vem para cá, tá bom? Porque aí você vai ter um meio de subsistência, porque nos Estados Unidos você consegue realmente ganhar uma grana para você ter um tipo assim, você consegue, gente, não vai ficar rico, né? Mas você consegue sim ganhar um bom dinheiro e investir em algo no Brasil. E se você ganha esse dinheiro e investe algo no Brasil lá para depois você vir para cá, pronto, tá? Não estou indicando nada, não estou colocando nada na cabeça de vocês, eu só estou apenas falando um pouco da experiência aqui, do que eu tenho visto aqui no dia a dia, tá bom? E é o que eu acho, que eu aconselho para vocês. Então, Portugal não é para essas pessoas agora, no momento, tá, gente? Outra coisa que eu queria falar para vocês, deixar bem claro aqui, pessoal, tudo que eu falo aqui nos meus vídeos são experiências que eu tenho, muitas das vezes eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui há mais de 10 anos, não tem experiência que a gente tem, tá? Eles podem às vezes gravar vídeo, falar, ah, eles têm a experiência deles é de 10 anos atrás, a da agora é a que importa para vocês, principalmente quem está se planejando vir agora para Portugal. Não se influenciem por experiência de quem já está aqui há 15 anos. E daí, não importa se a pessoa está aqui há 15 anos, 20 anos, o que importa para vocês é a experiência de quem está vivenciando Portugal de hoje, Portugal de 10 anos atrás não tem nada a ver com Portugal hoje, gente, não tem nada a ver. Eu falo para vocês porque terça-feira vocês vão, não percam, tá, a live que eu vou estar fazendo com a Maria. Ela está aqui há 20 anos e ela vai falar para vocês a experiência dela de 20 anos atrás e Portugal hoje. Então, eu tenho certeza que a ficha de muita gente aí vai cair, porque tem muita gente se frustrando. Aí eu já vi certas pessoas que fazem vídeo, gravam aí e mete o cacete, tipo assim, ah, nem chegou em Portugal, já está fazendo vídeo. Gente, que se foda, que se lasque. Cada um tem que passar a sua experiência aqui. Cada um é cada um. O que você vive, o que você passa aqui em Portugal, o problema é seu, tá? Então, gente, eu não estou sendo arrogante, não estou sendo intolerante. Eu só, às vezes, a gente fica vendo certas coisas que deixam a gente abismada, porque as pessoas são tão ignorantes a ponto de dizer essas baboseiras, que pessoas que estão aqui há pouco tempo não sabem de nada. Como que não sabem? Se a gente não soubesse, a gente não estava aqui. E eu tenho certeza que hoje, eu estando aqui, estou falando para vocês um pouco da minha experiência e um pouco do que eu penso e um pouco do que eu acho para vocês aqui em Portugal. Porque é o que eu falei no começo do vídeo, eu já estive onde você está e eu sei do que eu estou te falando e eu sei o que eu posso estar te, como é que se diz, te auxiliando agora neste momento, nesses dois anos, que vai fazer dois anos que eu estou aqui em Portugal. Eu já tenho experiência aqui, principalmente eu, que vim com o filho. Eu posso falar com toda a convicção do mundo. Natália, Portugal vale a pena? Gente, vale, mas agora no momento não está valendo, tá? A gente está aqui, quem está aqui, está aqui. Tem que viver aqui, agora. Tem que lutar e ficar aqui até o fim. Passar a pandemia, passar o que tiver de passar e ficar em Portugal. Mas você que está aí, está se planejando, tá? E não tem, eu já falei, não tem um salário mínimo para você viver todo mês que venha do Brasil, esse dinheiro não vem agora, pelo amor de Deus, gente. Não é o momento, tá? Agora, se você está se planejando, eu sei que muita gente está com passagem. Gente, se a passagem estiver sendo adiada, deixa ser adiada. Porque Deus sabe de todas as coisas, viu? Eu acho que agora não é aquele momento de você arriscar, colocar tudo... Sabe? Não é o momento. Eu sei que muita gente está apavorada, tipo assim, nossa, abre essas fronteiras logo que eu quero ir para Portugal. Não, queridos! Não vem agora, pelo amor de Deus, mesmo se abrir a fronteira. Se prepare mais um pouquinho, deixa Portugal começar a andar com as próprias pernas, porque agora, por enquanto, Portugal já pediu ajuda. Portugal está... As coisas aqui não estão correndo da melhor maneira que eu queria passar para vocês que estivessem. Não está, eu tenho que falar a verdade, sabe? Muita gente fala assim, ai, por que que vocês não mostram... Outro dia eu vi um vídeo aqui. Por que que vocês, youtubers, não vai lá mostrar fulano trabalhando debaixo de chuva? Eu não preciso sair daqui e mostrar isso para ninguém. Por que? Cada um... Eu já falei a verdade aqui para vocês. Cada um que vier aqui para Portugal vai ter uma experiência. Cada um vai passar por algo aqui, gente. Ninguém está vendendo Portugal para ninguém. Se você quer vir para Portugal, você vem em busca de qualidade de vida. Mas sabendo que você não está no Brasil, que você está fora do seu país. Então, as coisas aqui vai ser diferente. Entendeu? Venha com essa mente. Venha com isso. Tipo assim, ai, é... Portugal, que não sei... Gente... Eu já vi muita gente sentando o cacete aqui em Portugal, mas não arredo o pé daqui. Entendeu? Eu acho que tudo vai acontecer no momento certo. Não percam a live de terça-feira com a Maria. Ela vai falar para vocês que história de vida dessa mulher, gente. Ela chegou aqui em Portugal. Ela dormiu no quarto com pulgas. Passou fome aqui em Portugal, mas ela deu a volta por cima. Ela era enfermeira no Brasil. Ela tinha tudo aí no Brasil, gente. Ela passou fome aqui. E hoje ela é chefe de cozinha na Inglaterra. Então, gente, eu acho que tudo na vida tem um preço. E eu acho que nada é por acaso. Tudo tem um porquê, mas tudo acontece no momento certo e na hora certa. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês entendam o que eu quis passar aqui para vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Mas se você ainda não é inscrito aqui no canal, se aqui embaixo estiver vermelha, porque você ainda não é inscrito, então já se inscreve. Ative as notificações. Me segue no Instagram, Natalha em Portugal, tá bom? Vem fazer parte da minha família. E me seguir lá no Instagram, meu dia a dia aqui em Portugal, que eu posto várias notícias, várias coisas lá para vocês, tá bom, gente? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Deixe aqui o seu joinha e deixe aqui nos comentários também o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Então, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até terça-feira. Espero por vocês aqui, tá? Tchau, gente. Tchau, gente.